Olha só, o ex-BBB virou corretor de luxo em Balneário. Diego Antovski participou do BBB19, foi o quarto eliminado da edição que teve Paula como campeã. Ele é do interior de Santa Catarina e na época do BBB morava em Curitiba, tinha uma loja de imóveis com o pai e criação de cavalos. Agora ele acumula meio milhão de seguidores nas redes sociais, onde anuncia imóveis de alto padrão avaliados em mais de 20 milhões. Meu Deus, vamos ver um VT aí. Nossa, isso que é chegar em um grande estilo nessa mansão triplex aqui em Balneário Camboriú. Agora eu acho que dá pra vender ela por 10 milhões de reais. Tudo que você não gosta tem esse triplex. Começando pela piscina, você não vai gostar de ter uma piscina aquecida em casa. E falando em amigos, eles não vão gostar de ficar nesse espaço gourmet. Hum, pessoas que gostam de natureza não vão gostar desse lugar. E você não vai querer morar numa casa onde tem duas suite master, ou melhor, quatro. Todas elas têm essa conexão com o verde que não passa uma liberdade, uma paz. E pra que elevador se eu tenho a escada? É, tá bom. Legal, bacana. Eu não lembro desse cara no BBB, não sei se a senhora lembra dele. Eu tenho uma vaga lembrança, porque o BBB19 foi um BBB muito ruim, né? É daqueles, assim, pra se esquecer mesmo. Mas tinham dois grupos ali, né? Era a Gaiola e o Camarote. Ele fazia parte ali dos que se intitulavam Camarote, Vila Mix, né? Mas ele saiu logo, assim, então fez pouco pelo jogo. Isso aí, tá se dando bem. Esse mercado do imobiliário, do corretor e tal, é um negócio que explodiu, principalmente depois do Casimiro Miguel. Casimiro Miguel começou a reagir a esse tipo de vídeo. E aí a galera que já fazia bombou e aí um monte de gente falou, não, vou seguir nesse rumo aqui lá fora. Tem um monte de programa sobre isso e tal. E aí estão, aos poucos, importando isso pra cá. É um efeito borboleta. O Casimiro, na pandemia, fez live pra desestressar, ficou bilionário e tá deixando um monte de gente aí também com a profissão do futuro. É ser corretor imobiliário. Aqui em São Paulo tem a Tamara, que tá fazendo muito sucesso no Instagram. São maravilhosos os vídeos dela. E tem esse cidadão aí do BBB também. E tem o Marcelo Antônio, não é verdade? É isso que tem me chamado a atenção, né? Tudo isso, consequência de uma única pessoa. Casimiro Miguel. Junto com o Chico Moedas, que faz os vídeos com ele também hoje em dia. Tem outro vídeo aí do Zé Graça, do BBB. Vamos ver. A gente passou os dois. Ah, que bom. Que bom. Nem vi o tempo passar. Obrigado. Parabéns, então. É muito legal, né? Isso é um apartamento que... Enfim, é isso. Opina. É, me chama muita atenção isso, assim. De pessoas já famosas, já com profissões ali consolidadas, como o Marcelo Antônio, né? É, irem pra esse campo aí do... Né, de ser corretor e tal. E de fazer vídeos pra postar na internet. Então, me chama muita atenção, assim. É algo que... É, por mais que tenha rolado ali com o Casimiro, a gente tá vendo mais agora, né? Porque o Casimiro reagiu faz um tempo. Acho que começaram a ver que dava certo. E agora é que parece que cresceu mesmo, assim. Que explodiu o que tá todo mundo fazendo. Então, aí você vê um ex-BBB, um ator já de renome. É verdade, né? É verdade. Bom, temos...